Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Os jovens encontram neste Ministério a base das políticas públicas que têm como prioridade a população jovem, a sua proteção e, em especial, a garantia dos seus direitos. Já sabemos que temos no Plano Nacional para a Juventude um instrumento político central para levar a cabo esses compromissos. Dentro deste plano e sobre a alçada deste Ministério, quero destacar o programa Cuida-te Mais, um importante programa de promoção da saúde juvenil e de estilos de vida saudáveis, em que a saúde mental é reconhecida como uma área de intervenção prioritária, especialmente tendo em consideração que aumentou o número de jovens que expressam sintomas de depressão, com o género feminino a revelar os piores indicadores e em que é nosso dever prevenir e atuar. Mas, Sra. Ministra, para além das medidas próprias do seu Ministério, parece que temos mesmo de recordar à nossa direita que o apoio aos jovens se revela de diversas formas neste Orçamento de Estado. A habitação, sendo um problema amplamente reconhecido, não é exclusiva preocupação dos partidos da oposição, para o Partido Socialista, para este Governo. O direito à habitação consagrado na nossa Constituição é uma prioridade e existe por isso um reforço de 30%, 7 milhões de euros no programa do Porta 65, inteiramente dedicado aos jovens. E, pertencendo eu à Comissão de Orçamento e Finanças, não posso deixar de reforçar o importante alargamento do IRS jovem, que muitos teimam em negar ou fingir que não existe, mas existe, Srs. Deputados. São 15 milhões de euros que se traduzem numa real redução de impostos, numa fase de vida em que, para a emancipação dos jovens, poder chegar a uma poupança de 4 mil euros nos 5 anos do programa, fazem toda a diferença. Sra. Ministra, estes são apenas dois exemplos dos muitos que existem setorialmente. Considera assim que este orçamento, de uma forma transversal, em toda a sua linha e em diversas áreas, contém medidas de apoio à juventude, que faz com que este seja um orçamento que, para além de reforçar as verbas do seu Ministério, reforça globalmente o apoio aos jovens e que lhes garante um futuro. Obrigada.